Aqui no meu quarto, eu faço meu pacto De ser quem eu sei ser, não importa o que acontecer Com medo e coragem, descubro a vantagem De ser quem eu sei ser, não importa o que acontecer Eu ando assim, me visto assim, eu danço assim E às vezes parece errado, não é pra mim Fingir sorrir, sem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Aqui no meu quarto, eu faço meu pacto De ser quem eu sei ser, não importa o que acontecer Com medo e coragem, descubro a vantagem De ser quem eu sei ser, não importa o que acontecer Eu ando assim, me visto assim, eu danço assim E às vezes parece errado, não é pra mim Fingir sorrir, sem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Posso não ser a menina dos olhos Menina dos olhos Mas acho que sei o que é Ser uma amiga E ser divertida Eu ando assim, me visto assim Eu danço assim, eu danço assim E às vezes parece errado, não é pra mim Fingir sorrir, sem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Eu canto assim, eu sonho assim Eu sonho assim, eu sou assim E às vezes parece errado, não é pra mim Fingir sorrir, sem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Oh, 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 oh Beijar sem ter se apaixonado